Olá, lindos da minha vida! Eu vim gravar esse vídeo porque nos grupos de WhatsApp em que eu estou, tá tendo muita, muita dúvida sobre o toxicológico, sobre a comprovação das acreditações, tá? E eu peguei e imprimi a parte do edital que fala sobre a comprovação das acreditações que precisa ter no exame toxicológico. Precisa ter a comprovação da acreditação ISO IEC17025 e a CAPFDT. Eu fui pesquisar na internet, eu coloquei ali no Google pra ver mais ou menos o que seria isso. E no caso da CAPFDT, é uma acreditação forense para exames toxicológicos do Colégio Americano de Patologia. Já a acreditação ISO IEC17025, ela tem requisitos específicos, além de requisitos específicos de toxicologia forense, reconhecidos internacionalmente. Então, pessoal, escolham laboratórios que tenham, que comprovem essas duas acreditações. Tem laboratórios que estão dizendo que tem essas duas acreditações, só que na hora que eles vão entregar o resultado, né, pro candidato, vem uma só acreditação. Quando vocês forem escolher o laboratório, perguntem se o laboratório já está acostumado a fazer exames de concurso público. Levem essa parte do edital, essa parte 19.4, que fala sobre a comprovação das acreditações, tá? E fale que não é pra carteira de motorista, tá bom? Porque tem laboratórios que estão dizendo que é a mesma coisa, e não é. E vocês, assim, estão com essa dúvida, e eu, assim, fui pesquisar, fui ver, até mandei, incomodei a minha amiga e colega de trabalho, a Perita Aline lá de São Joaquim, pra ela me ajudar, pra eu poder gravar esse vídeo e tentar tirar um pouquinho dessa dúvida em relação a essa comprovação da acreditação, tá bom? Vão atrás, escolham o melhor laboratório que tenha essas duas comprovações da acreditação, tá bom? Espero ter ajudado vocês. Um abraço e até!